A Deuzane tem uma filha de 12 anos que estuda na escola estadual professor Vitor José de Araújo no Jardim Curitiba. Ela está preocupada com a falta de uma faixa de pedestres na porta da escola. Se tem a faixa de pedestre, lógico que quem está vindo, o carro já fica mais atento, já diminui a velocidade. Com a faixa eu já acho perigoso, sem ela fica o dobro. Ela fez um vídeo para mostrar como é a situação nos horários de entrada e saída dos alunos. E por pouco, não registram uma tragédia. Estou gravando aqui para vocês verem, tanto que é urgente a faixa de pedestres aqui na porta do colégio. O perigo é que essas crianças estão correndo em atravessar isso aqui. Meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Sangue de Jesus tem poder. Olha isso, meu pai amado. Você é doido! Nós enfrentamos esse problema aqui diariamente. A gente orienta os nossos alunos quanto à saída e à entrada, porque o fluxo é grande. E é um perigo, porque esse problema da falta de sinalização, tanto vertical como horizontal, está trazendo problema para nossos alunos. Eles estão correndo o risco de serem atropelados. Durante o dia, a escola atende alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. À noite, são os adultos que fazem o supletivo. Os mais novos nem sempre têm noção dos perigos do trânsito. Tem uns alunos que já sabem que tinha uma faixa aqui, eles vão lá, né? E sobe até aqui em cima e vem aqui por causa dessa muretinha que tem aqui. Eles confiam que o carro vai parar? Aham. Os moradores aqui do Jardim Curitiba dizem que em maio desse ano a prefeitura passou por aqui, recapiou todas as ruas e que isso ficou muito bom. Só que com o asfalto de alta qualidade e em pista reta, os motoristas tendem a acelerar. Falta sim uma faixa de pedestres na porta da escola, mas falta sinalização também em todas as ruas que foram recapiadas. Eles levaram essa ilha até mais lá na frente e abriu. Mas mesmo assim, quando o motorista faz o contorno, porque ali naquela esquina não entra, faz a sair. Então, o que os carros fazem? Eles vão contornando a praça. Em vez de contornar a praça e entrar na direita, em cima, não. Eles entram bem no garguela ali da voltinha, onde eles não deveriam entrar. Ali já aconteceu vários acidentes. Os moradores querem apenas que o serviço, que começou lá atrás, seja finalizado. Não tem sinalização em lugar nenhum aqui, porque recapiou e tirou a sinalização. Então, precisa de novo colocar a sinalização, porque principalmente na porta das escolas, quando os alunos saem, vem motorista correndo, pode machucar alguém aqui na porta da escola. Meu Deus do céu! Olha o que aconteceu! Sangue de Jesus tem poder. Olha o que. Meu pai amado! Eu adoro! Tchau!